A capital do Uruguai, onde daqui a pouquinho tem Libertadores da América, sua linda, nas oitavas de final entre Nacional e Internacional de Porto Alegre. O Colorado, com dois títulos, quer repetir os feitos de 2006 e 2010. Do outro lado, tem muita tradição também. Começa a golar a emoção no campo do Fox Sports, formado no próprio Nacional. Boa bola, a tentativa é do Patrick, e ela vai pela linha de fundo. Agora, como o Guerreiro é importante nesse peão, hein, Quesada? Você vê aquele seio da Alessandro, passou o Bruno, bola curta para o Bruno, vai para a dividida. Ganha arremesso lateral, entrada dura, hein? O Vinha para cima do Bruno, aí houve o choque, foi na bola. A tentativa mais à frente com o Bergécio. A sobra, ela vai passando. Quer jogo, Patrick. Chama a falta. Aperta para cima dele agora o Kevin Ramirez. Opa! Bem o Patrick. Autorizado. Levantou essa bola, ela vai passando. Olha a sobra, Nico Nico! Tirou em cima o Corurro, mas volta a pressão. A tentativa de colocar na área está aberta. É um time muito perigoso no jogo aéreo. Olha a sobra, na trave, vai para fora! Que perigo danado! É um time... Colou bem. Gotunho. Faz o toque à frente. Sobrou essa bola! Zulino chegou para... Moreira chimarreando e na torcida. Olha o Bergécio na cara do gol, a bola vai passando, vai para fora! Na cara do gol de novo o Bergécio. Esse argentino é danadinho. Vai embora o Nico, segurou, passou o Guegueiro. Passou o Guegueiro. É para o Guegueiro! Tentou bater... A pressão, Patrick. Limpou bem o Patrick. Levantou essa bola... Alessandro, vai passando o Bruno. É da Alessandro, levantou essa bola no toque de cabeça. Sai do gol o Rocher. Abre lá do outro lado. Chute cruzado, perigoso. A bola passa, vai... Olha a bola chegando aqui do outro lado. Para o Ender, colocou no meio! Abriu os braços, pedindo um empurrão. Guegueiro no chão, abriu os braços, pedindo um empurrão. Tem o VAR. Escuta direitinho aí, Néstor Pitano. Ali o levantamento feito pela equipe do Nacional. Afasta de qualquer maneira, tem só... Levantamento do Cotunho, Lomba. Essa é sua, Lomba. Essa é sua, Lomba! O Gutierrez na expectativa. Vai para a bola! Nossa! Da Alessandro é o encarregado. É bom momento, levantamento feito. O toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Tem ali um jogador do Internacional caído. Segura o Bruno. Vai embora o Bruno, vai bater o Bruno! Para a defesa do Sérgio Rocher. Viu o espaço aberto. Bateu de fora. Uma bola difícil. E vem agora a equipe do Nacional. Sunino faz o toque curto. De Libertadores de final de Copa do Mundo. Outra vez o Barrientos. Uma bola fechada, perigosa. Primeiro jogo das oitavas de final. Chega o Nacional. Ajeitou! Em Guayaquil e você acompanha tudo na melhor transmissão. Olha o batido de fora! Essa bola vai pela linha de fundo. Tá querendo... Tentou bater de fora o Bergécio. Tem sobra. Chega o Nacional. Por cobertura ela vai pela linha de fundo. Vai embora o Elton Silva. Ajeita. A tentativa. Guergueiro. Ajeitou. Bateu! Vermelho! Goal! 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 Goal!